Parabéns E vai ficar mesmo Só não tira foto não, tá? Eu já tirei, já tirei Isso aqui é maravilhoso de ver, gente Tá muito lindo Tá lindo demais, olha só Ficou pro meio da rua passando o Natal, gente Está tudo da direita, ó Olha que coisa linda Calma aí que a gente vai fazer mais um vídeo Olha só que maravilha, gente Olha só Olha só Tem um cervejinho bom Coisa linda, né? Lindo demais, gente Parabéns Parabéns Tchau 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 Tchau